Eu queria só que você falasse do Veiga, cara, tenho certeza que todo mundo quer que você fale do Veiga. Você já deu diversas declarações, eu acho muito humilde da sua parte quando vem essas comparações, né? Quem é maior na história do clube? Acho que o Veiga, inclusive, no Palmeiras já construiu uma história maior que a sua. Esplanado, esplanado. Mas eu queria que você falasse pra frente, né? Como que você vê a carreira do Veiga daqui pra frente? Porque, cara, ele já atingiu o mais alto nível que ele poderia atingir no Palmeiras e eu queria que você falasse das conversas que você teve com ele, que você sempre tem com ele também. O quão é difícil e o quanto o atleta também tem que ter essa parte mental focada pra só tá... Porque o Sarrafo só aumenta, né? Ele construiu tudo que ele construiu. Ele erra um pênalti no Allianz Parque e tem influenciador que corneta, né? A torcida não aceita, fica puta, se o cara faz dois jogos abaixo... Ele só venceu no Palmeiras porque mentalmente ele é muito forte, né? Senão ele teria sucumbido no primeiro ano dele. Então ele mentalmente é muito forte. A história dele é muito legal, né? Ele é palmeirense de criança, o pai é palmeirense, o avô era palmeirense. Ele fez lá uma promessa pra família de que jogaria no Palmeiras, a promessa tá cumprida. E por que a gente visa do Luba pra frente? Eu, particularmente, espero que ele tenha condições melhores dentro da seleção brasileira. Pra que ele jogue mais. Pra que ele seja um cara que, ao final de cada ano, ele possa olhar pra trás e falar Pô, joguei sete, oito partidas dentro de umas doze que a seleção brasileira normalmente faz. Hoje ele não pode contar essa história porque ele ainda não tem. E aí qual vai ser a diferença pro caminho futuro dele é a escolha que ele vai fazer. Se ele vai fazer... Vou me tornar o maior jogador da história do Palmeiras, que eu acho que é uma briga pessoal dele e do Dudu hoje, e eles têm essa condição. É ele mais, porque ele é mais jovem que o Dudu, e a história dele o referencia mais por esse passado palmeirense, coisa que o Dudu não tem. Ou se ele vai seguir um caminho de jogar na Europa. Que, cara, não dá pra saber porque é uma... Você acha que ele tem bola pra jogar em clube grande de Europa? Tem. Não sei se ele vai ter a chance. Mas bola ele tem. Teve um bafafá de Barcelona, ninguém sabe se é verdade, mas... Mas ele já deixou claro que tem o sonho de jogar na Europa. Porque o que acontece? Uma coisa é o cara ter qualidade pra jogar. Outra coisa é o cara ter oportunidade pra jogar. Ao longo da minha vida eu vi vários com qualidades pra jogar e sem oportunidade pra jogar. Ele é um cara que tem qualidade pra jogar nos grandes da Europa. Tem comportamentos de jogador europeu. Que é uma coisa que se bate muito no futebol europeu. Qual o tipo de comportamento que tem? O Rafa tem comportamento de jogador europeu. Vai ter oportunidade? Não sei. Até porque no mercado europeu, quando o cara começa a fazer 27, 28, o modelo de negócio começa a diminuir um pouco. Tanto que se você olhar, por exemplo, o principal time do mundo, o Real Madrid, ele começa a buscar jogadores mais jovens, abaixo de 23 anos, porque o cara trabalha dentro do próprio clube. Então tem uma série de fatores que vai fazer com que o Rafa escolha o caminho. Se ele optar em ficar no Palmeiras, ele vai passar por tudo isso aí. O influenciador que vai pegar no pé dele, o torcedor que vai encher o saco dele um dia ou outro. Mas ele vai continuar sendo decisivo, ele vai continuar aumentando os números, ele vai continuar sendo decisivo nos títulos que o Palmeiras vai disputar. E aí no final da carreira dele, pra mim não há dúvida que ele vai ser top 3 da história assim, sem discussão. Isso aí, pra mim, é negar. É, hoje nesse atual, nem que tem um monte que entra nesse top 3, 4, 5, ou pouco. Então, eu não sei se o cara entra no top 3, porque isso mexe muito com o sentimento individual do torcedor. Vou dar um exemplo, Gustavo Gomes. É um baita de um zagueiro. Mas talvez quem viu o Luiz Pereira tenha mexido mais com o cara ou o Luiz Pereira. Sim. Quando eu falo do Rafa ser garantido, é porque o Rafa traz esse sentimento da arquibancada. Porque o Rafa é palmeirense de nascimento. E ao trazer isso, aumenta esse nível de emoção que ele causa no torcedor. É um palmeirense, é um palestrino que tá ali representando o cara. E aí, curtiu a camiseta do pau de porco? Se quiser, é só mandar um DM no Instagram. O moletom também tá lindão, hein? Só chamar lá na DM do Insta. Valeu.